Estamos aqui em Melbourne, na esquina da Swanston Street com a Flinders Street, aqui ó Flinders Street Station, uma posição bem bonita de trem, e aqui é Sirton, Flinders Street Station, op, esse é lá, Federation Square, e aqui na esquina, atrás de mim, tem a St. Paul's Cathedral, muito bom, e essa aqui é a Swanston Street, dá pra ver que tem o KFC lá, tem o cara tocando na rua, tudo muito bonito, hoje é sábado, muita gente andando na rua, tem andado no gramado, nosso terceiro dia em Melbourne, acabou a rir, beijo!